Tu ama tudo isso, o nosso jeito bandido Pisou no meu cordão e quer fuder comigo Pega a visão com uma louqueira sempre assim É uma transe, tchau Uma transe, tchau DH tá enjoado, quer bandida de resumo O kit tá enjoado, hoje eu só quero resumo E na piranha aqui do doze, eu taco pau e sumo Na piranha das casinhas, eu taco pau e sumo Na piranha aqui do baile, eu taco pau e sumo Na piranha aqui do baile, eu taco pau e sumo DJ PH, o barulho da sua vela O barulho da sua vela Tu ama tudo isso, o nosso jeito bandido Tu ama tudo isso, o nosso jeito bandido Pisou no meu cordão e quer fuder comigo Pisou no meu cordão e quer fuder comigo Pega a visão com uma louqueira sempre assim É uma transe, tchau É uma transe, tchau Da piranha aqui do baile, eu taco palo e chumo Da piranha aqui do baile, eu taco palo e chumo DJ TH, o barulho da sua vela O barulho da sua vela O barulho da sua vela O barulho da sua vela